Não leve a sangue, mas eu não consigo esquecer Seu beijo, desperta o meu profundo desejo Me leva embora, se for preciso Eu não quero mais ficar sozinho Por dentro eu sinto falta de você Me correndo, doendo, me fazendo sofrer É um estranho, um pesadelo Mas eu não consigo esquecer Seu beijo, desperta o meu corpo por inteiro Me leva embora, se for preciso Eu não quero mais ficar sozinho